Entidades beneficentes de toda a macro-região estão preocupadas com as possíveis alterações na nota fiscal paulista. Enquanto isso, autoridades e deputados das nossas cidades têm lutado em prol do terceiro setor. As entidades dependem muito da arrecadação pela nota fiscal paulista, mas convivem com medo. Hoje, os consumidores que optam pela doação deixam os cupons de papel nas urnas dos estabelecimentos. Com as mudanças, os clientes terão que pegar o cupom, tirar uma foto do código de barras e fazer o cadastro da doação via aplicativo. Burocracia que pode dificultar e muito para as entidades. Nós temos hoje, para se ter uma ideia, são mais de 4 mil entidades cadastradas no estado de São Paulo, sendo que tivemos problemas apenas com 16. Mas o governo deve buscar um método mais eficiente, uma outra forma de fiscalizar essas entidades e não prejudicar aqueles que trabalham de forma correta. Segundo o deputado estadual, Welson Gasparini, as mudanças estão previstas para começar em janeiro. O motivo seriam as fraudes que já ocorreram. Algumas dessas empresas que recebiam essas notas fiscais acabaram negociando essas notas fiscais com algumas entidades. Em Ribeirão Preto, são várias entidades que dependem e muito das notas fiscais para manter os atendimentos que, muitas vezes, o estado não oferece. Por isso, o prefeito Duarte Nogueira já iniciou conversas com o governador Geraldo Alckmin para tentar barrar a medida. Na primeira oportunidade que eu tiver de conversar com o governador, vou pedir para ele qual é a solução que o governo espera dar. E nós, prefeitos de todo o estado, vamos estar atentos para procurar contribuir para que essa solução seja a melhor possível. Em função da mudança, que pode ser devastadora para entidades e assistidos, autoridades e também deputados de toda a macro região têm lutado para manter tudo como está. Rafael Silva, também deputado estadual, assim que soube da proposta, se mostrou contra. Segundo ele, os parlamentares têm se unido contra a ideia e até um ofício já foi entregue ao governador, protestando a medida. O governador tem que entender que esse pequeno percentual do ICMS representa muito para a sobrevivência das entidades, porque a crise que existe nesse país afeta, no primeiro momento, todas as entidades filantrópicas. Deputados e autoridades dos municípios reconhecem a gravidade da iniciativa do governo do estado. Léo Oliveira, há alguns dias, já protocolou um pedido para que as entidades não sejam prejudicadas. Segundo ele, o aplicativo será bem-vindo, desde que as urnas permaneçam nos estabelecimentos e os responsáveis pelas fraudes sejam punidos. Nós já alertamos o governador em relação a este novo modelo que ele quer utilizar. Será que todos vão parar para ter tempo nesse mundo tão corrido de poder acessar um aplicativo, cadastrar uma nota, escolher uma entidade favorita? Será que todos terão esse aplicativo? Em Franca, as mudanças nas regras também geram preocupação. A Câmara da Cidade já articula uma união de poderes para tentar reverter o decreto. Eu acredito que isso tem que pegar por todo o estado de São Paulo. Todos os vereadores, os deputados, a população, as forças vivas das cidades, nós temos que manifestar e mostrar que estão no contrário. Porque, afinal de contas, essas entidades fazem um trabalho que o governador, que os governantes deveriam fazer. Então, são as pilastras de nossa nação. Também em Franca, o deputado estadual Roberto Engler afirmou que medidas já foram tomadas na Assembleia Legislativa e deputados de todo o estado já articulam uma solução com o governo. Para ele, a melhor saída para evitar fraudes está na fiscalização. O governador devia instituir um sistema mais eficaz de fiscalização nas entidades que recebem para poder coibir as fraudes e não impedir que todas as entidades possam usufruir da nota fiscal paulista. São Carlos não possui deputado na cidade, mas os vereadores já se movimentaram e assinaram uma moção para tentar fazer com que o governo do estado repense a mudança. O presidente da Câmara, Júlio César, acredita que a necessidade de modernizar o sistema existe, mas a nova forma de contribuição pode prejudicar as entidades que já contam com as doações no orçamento. Eu acredito que modernizar a gestão pública é necessário, tem essa necessidade, mas nós não podemos prejudicar ninguém, principalmente o terceiro setor. As entidades já contam com esse recurso. Quando elas vão fazer o orçamento, elas sabem mais ou menos quanto se arrecada com a nota fiscal paulista. Então ela tem no orçamento do ano já essa previsão de arrecadar, de ter esse recurso. Em Araraquara, o presidente da Casa de Leis disse que a Câmara está ciente dos fatos e que deve se movimentar em prol das entidades. O intuito aí seria que o governo, não sendo contra a inovação com o aplicativo, mas que permanecesse a possibilidade de captação desses cupons fiscais, como é feito hoje nos estabelecimentos comerciais. Essa seria a ideia de até que se acomode. No município, há dois deputados estaduais e várias entidades que dependem da nota fiscal. Roberto Massafera e Marcia Lia têm opiniões distintas. Eu acredito que no começo haverá um pouco mais de dificuldade, mas à medida que você vai no supermercado e pede e deixa lá a urna da Santa Casa, ou deixa a urna da sua entidade, se você agora vai ter que tomar o cuidado de acrescentar o CNPJ. Hoje, as entidades pegam essas notas das pessoas que consomem e deixam nas caixinhas, na loja, no restaurante, e elas têm já um esquema montado de pessoas que cadastram essas notas e depois elas recebem os benefícios da nota fiscal paulista. Davi Florim, para o Jornal da Clube. O Estado não se pronunciou até o fechamento desta edição. O Estado não se pronunciou até o fechamento desta edição.